Pessoal, vou contar para vocês aqui hoje um caso clínico aqui do consultório, tá? Uma moça, né, dos seus 40 e pouquinhos, 40 e poucos anos, com uma tosse persistente há mais de meses, tá bom? Já tinha já 3 a 4 meses de tosse. E ela veio me procurar porque ela já tinha passado em 8 profissionais e não conseguia parar de tossir. E nós fizemos uma investigação inicial, ela tinha uma espirometria normal e hoje ela me trouxe uma tomografia que na tomografia os campos pulmonares estavam normais, mas ela tem uma hérnia de ato. O que é essa hérnia de ato? Essa pessoa é como se a válvula do estômago não estivesse funcionando. Então o esôfago dela fica aberto e o ácido volta. Isso é um caso clássico de refluxo gastroesofágico. A gente perguntando, a tosse dela é logo depois da alimentação e quando ela deita. Então o ácido está voltando e ele pode voltar para fora e pode voltar para dentro. Essa pessoa está fazendo um refluxo laringofaringeo, ela está aspirando ácido para o estômago, do estômago para o pulmão e isso faz tossir. Como é que trata isso, doutor? Eleva a cabeceira um pouquinho, passa remédios procinéticos como a domperidona, a bromoprida, um antiácido como o esomeprazol, tem vídeos sobre refluxo aqui no canal, e melhora a dieta. Tira coisas ácidas, evita de comer e tomar líquido ao mesmo tempo e comem porções menores, evitar de comer duas horas de deitar. Antes de deitar, não come nada e não toma líquido junto e evita de comer e vai tirar aquele cochino e depois do almoço, sentado. Tá bom? Isso vai melhorar muito a vida da pessoa. Ela voltou aqui, já estava tossindo, doutor, já melhorou uns 90% porque a gente já tinha feito algumas medidas, só com medidas posturais e agora com o desfecho do caso, ela vai melhorar com certeza os últimos 10% que faltam. Gostaram desse caso? Um caso de tosse causada por refluxo gastroesofágico. Muito comum, 30% das tosses são causadas por refluxo. Sabia disso? Se não sabia, compartilha esse vídeo aí para que mais pessoas fiquem sabendo. Um abraço, fiquem com Deus, até mais!